Mês de outubro é um mês todo especial na Joiarte. A Joiarte está com descontos incríveis porque é aniversário da Joiarte, em comemoração ao aniversário, quem ganha um presente é você. E eu vou mostrar algumas peças, já que essa semana é semana da criança, eu vou mostrar algumas peças interessantes para os meninos, para os adolescentes, as meninas também e adolescentes. Olha que graça, eu vou começar aqui, gente, olha pela linha de joias. Olha, são joias infantis, olha que gracinha. Gente, olha esse par de brincos de panda. Aí, olha, você pode colocar como presente na caixinha do ursinho panda. Olha que graça isso, está muito lindo, de tartaruga, tem vários modelos. Aqui os relógios, olha, tem o kit para trocar pulseira, trocar o aro. Esses modelos de relógios também, olha, que gracinha. Olha, G-Shock, que é a sensação do momento, né? Agora, eu achei interessante também, olha, um presente bacana, né? Olha, com o nome, tanto a gargantilha com o nome ou o anel. Olha que legal. Aí tem a opção, tem mais joias também, olha, o colar, a corrente com o pingente da Nossa Senhora, o anel também, opção do anel. E aqui do Divino Espírito Santo, olha, também a corrente, o pingente e o anel. Tudo com super desconto aqui na Joiarte, porque é aniversário da Joiarte, quem ganha o presente é você. E mesmo você parcelando, agora no aniversário da Joiarte, se você preferir parcelar, você ainda tem os descontos. Então, vale a pena dar uma passadinha por aqui. Fica na Governador, próximo ao Mercado Municipal. É a Joiarte fazendo aniversário, mas quem ganha o presente é você.